Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que este amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai no meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Hey baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Aparecendo um beijo seu Deixa o sonho me levar Pra acordar pros braços Dos céus Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Ei baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Eu grito seu 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 Ela não está aqui Ela não está aqui